fala galera que gosta de música boa de verdade eu tô aqui eu diego viana venho de alagoas mas eu tenho um amigão aqui que veio do sul do país o nome dele é lucas ramos vieste da onde meu querido cascavel para lá cascavel olha eu já lembrei agora deus quer que a gente seja astutos como as serpentes e esse cara tem uma música superta minha gente pois é lucas ramos tem música nova chegando tem graças a deus tem né meu amigo a gente não pode parar né tudo é eterno quando a gente faz com amor é que massa toda eterna última música que eu sei hoje que ele lançou então minha gente fiquem ligados aqui no festival andré leite eu tô muito feliz eu vou participar junto com este camarada aqui do rock cristão e vai mostrar pra você que dá pra ser de deus e dá pra ser artista e dá pra ser principalmente o que você passa muito alegre alegre alegria sensacional a muito obrigado se tem alguma coisa boa aqui veio de jesus e maria amém falou